o que você rola na cara e não é O que é esse desgraçado sem corpo aqui nessa porra? Ó, se liga que já tem uma trapzinha aqui, ó. Qual que é a trap? Ah, caralho. Você pode falar mais sobre a corrida, Michael? O que tem mais ali pela frente? Eita! Puta, nossa senhora, mano. O Michael me jogou pro fogo, velho. Ele jogou no fogo já no começo. Tô no sujo, cara. Ah, Michael, vai a merda, filho da puta. Seu bosta. Nossa, pneu verde. Ah! Vai, 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 vai. Caralho, pneuzinho verde, cara. Que maneiro. Que maravilha. Que o teste, hein. Gostei. Finalmente, finalmente. O cara nunca tinha vindo pneu verde. Vido? Nossa, que nada. Nossa, velho. O que eu tô errando aqui nessa merda? Tem fineco ali, hein. Cuidado. Gostei. Calma, calma. Ah, cara, tio, pneu verde. Vai, 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 vai. Vai, caralho. E o boneco já. Caralho, me jogou pra fora também, cara. É, eu tava caindo ali toda hora. Que coisa é essa, meu moleque? Vulgou esse, vunar aqui. Ah, meu, que merda. Eu tava com a análise do bisquetece e tal. Não, cara, tem um fineco muito fino, mano. Muito fino. Ah, que pariu. Quem é o filho da puta que veio, que nem um desgraçado. Pô, esse bagulho joga pra esquerda com tudo, velho. Isso tá no cu, cussa, merda. Ô, Cavaco, vai, Cavaco. Porra, essa é a saindura aqui, você dá um toque. Calma aí, tem um fineco aqui, ô, torronha. Caralho, ó, o Maico se fodeu. Vai, velho, vai, velho. Quem chamou pra essa corrida? Cara, tava demorando pra pegar essa corrida. Caraca, é muito longo, mano. Tem que fazer muito, cara. É isso aqui que eu tava perguntando. Como é que a gente ia fazer de boa? E a demora? E a demora? Ah, não, cara, não. Não, pior que o fineco, ele se confunde com o resto da estrutura, velho. Tem hora que dá um revestrez no olho, velho. É mesmo, mano. Tô tendo isso. Olha lá, o Cavaco acabou de ter. Não, eu não bati não, velho. Corrida cancelada? É isso mesmo? Corrida cancelada. Não, caralho. Quem é que tá atrás de mim aqui, velho? É o Dinata? Não. Tava Clayton. É a Dinatinha. Dinata, não me derruba não, por favor. Quando se eu cair aqui, viado? Caralho, não acaba mais não, Dota. Ah, acho que eu não tô nem na metade ainda. Ai, 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 mano. Eu caí, velho. Vai se fuder, cara. Só que eu já passei por isso, cara. Tô inseguindo agora. Ó, o Michael, o que que tá fazendo aí, Michael? Já dá adeus logo. Mr. Magu. Ó, não esquece de empinar no final, igual eu falei, mano. Senão vocês vão quebrar. Não, não, não. Quase que eu bati, quase que eu caí no mesmo lugar, velho. Ô, Focos, vai no sapatinho, bagunçado. É tipo, é tipo meio que legal, velho, sabe? Sem pressão, sem pressão. Você vai cair no cimento ali, você tem que não entrar. Ai, caralho, tá, mano. Essa monta anda muito rápido pra acelerar ela, velho. Qual que você tá, Michael? Tá com a BF? BF? A BF 400? Só que você tá com ela tunada, né? Eita. Eu não tunei a minha. Caraca, moleque, na moral. Caralho, é muito tenso isso aqui, cara. Se eu caí, eu não sei, cara. Nossa, eu não de crossar um aqui. Eles conseguiram, velho? Caralho, eu caí. Caralho, eu vou... Não, não, não. Não, eu só caí já. Não, não, não. Eles caíram no finalzinho, lá? Eu caí lá. Caralho, não me fudeu. Caralho, não me fudeu. Caralho, não me fudeu. Caralho, não me fudeu. Não é nada, cara. Tu vai com a lesma, porra. É o seguinte. Tu me empurrou ali, hein? Tu vai quando eu tava na frente, pô. Já tô avisando. Pera aí, gente. Vamos fazer um batão de maneira aqui, pô. Já tô avisando. Quer dizer que eu caí por causa do cavalo, né, pô? Caraca, mano. Não, não foi pra fazer a causa não, velho. Com as duas vezes eu caí, cara. Que burrito. Caralho, velho. Eu quero ir no banheiro. Vai lá, olha, pro policial desgraçado. Sobe. Quem é, menininha? Isso, mano. É eu mesmo, pelo amor de Deus, velho. Acaba o jogo, acaba o jogo. Vai, Datão. Tô aqui onde você tava, cara. Nada, policial. Quem que é policial? É o Michael. Ô, Croce, é palhaçada, na moral, pô. Não, palhaçada. Você tá aí de 10 anos pra andar, cara. Não, não, eu tenho que ir no sapato, pô. Ih, não assim também não, cara. É muito lento. Ah, Croce, para de sacanagem, cara. Na moral, pô. Deixa eu ser filha da puta, velho. Eu caí. Vai, Michael. Já era, ninguém, ninguém... Ah, tá caído. Ô, Dinatinha, você errou, mano? Eu? É? Não, tô quase no bolo. Ah, não, você não é Dinata também. Caralho, velho. O bagulho vai dando um calor, uns calafrios. Vai dando tudo aqui, mano. É, velho. Qual é a Croce? Se eu cair aqui, eu não sei, né? Ah, Raquel, muita demora, Raquel, porra. Ó, você tá vendo que tem um... Agora eu vou até o final. Beleza. Vamos ver. É só ir com tudo, né? Tô avisando, hein, mãe? Isso. Tô avisando, hein? Não esquece de empinar. Ah, caí. Caraca, que alívio, mano. Ninguém fala nada. Mano, eu tô suando que nem um porco gordo aqui, velho. É, mas é cara, que foda. É o medo. Salve, Marinho, tchau. Ô, louco. Ah, não! Caralho, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Corrida cancelada. Nem tem ideia nenhuma. Mano, sério. Não, 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 não. Ah, cara, tá caindo também toda hora, cara. Não sei que eu tô falando aqui de burrice, mano. Corrida cancelada. Caralho, eu tô quase no final, mano. Eu juro pra vocês que eu... Eu juro pra vocês que eu tô com... Suando frio, calafrio mesmo. Meu corpo tá gelado. Parecendo que alguém colocou uma arma na minha nuca. Vamos, Cavaco. E você aí, na amizade. Ah, não, cara. Não, não, não. Canta assim comigo, Cavaco. Canta assim comigo. Se o tronco rolar, nós morreremos. Canta assim, Cavaco. A amizade... Vai na tom, vai na tom. Lá vem. Amiga. Pelo amor de Deus. Peguei, ufa. Acelera com vontade, Fox, aí no finalzinho. Vai que tá perto, hein. Ah, cara, eu não consigo entrar. Pra entrar aqui no Valhide vai ser foda, hein. Aí, Cavaco, tem outra que é assim, ó. Tem outra que é assim. Amigo, estou aqui. Nossa, que merda, meu. Essa é ação. Nossa, eu também vou dar essa porra. Eu dei uma nostalgia. Porra, filho. Ai, caralho. Eu vou ficar no modinho a partir de agora. Ah, mano, a moto não vai. Parece que tem uma pedra. Caralho, minha boca aberta. Tem alguém que passou aí? Porra. Ou então vai entrar um mosquito. Mas alguém passou? Cara, que torrada passou de... Eu passei. Mas eu não tô conseguindo entrar no Valhide, não, mano. É de boa, Valhide. Não, mas eu não consigo entrar. Passei, cara. Amigo, estou aqui. Amigo é coisa. Ah, meu Deus do céu. Peraí, Prosh. Peraí, ele é que você freia da puta não. Vá lá, vá, 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 vá. Boa. Ah, mano. A mulher vai pra cima pro lugar pior, velho. Coisa que não é pra acontecer. Essa música aqui é meu lema a partir de hoje, hein. Eu quero que você se foda. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Amigo, estou aqui. Yeah. Só tem falsinha. Ah, merda. Porra. Vou acabar essa porcaria, velho. Oé, estou aqui. Vou colocar essa porra em primeira pessoa. Cora, o cara sempre cai. Não consigo passar dessa pudeza. Ah, é a primeira pessoa que fica mó boa, hein, mano. Consegui. Passei. direto velho mas peguei o checkpins 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 é que minha vida é daqui né não dá pra falar o resto que é isso velho caralho tem uma parte ali no tubo ali do abelinha que ele é bugado corridinha boa cheguei você é quem caralho tem logo um nerf aqui cada pra ele amiga estou aqui o Michael tá na frente da galera ainda muito bom Michael é que ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo né velho só tem o tico chupa terminei